Dando sequência, após investigação, os policiais, civil e militar realizaram a prisão de um foragido da justiça por posse de arma de fogo. É isso mesmo? É o Jean Martins... Ô, Jean, Zé, hein? Ô, Jean, cestou, mas vai com calma, hein, Fih? Vai com calma. Esse mero capacete perigoso de fazer porcaria aí na rua aí. Conta pra gente aí, Jean. Boa tarde, Israel, companheiros que nos acompanham. Isso mesmo, na tarde de ontem, por volta das 15h30, policiais civis do SIGO, setor de investigações gerais da Polícia Civil, juntamente com policiais militares da Força Tática, deram cumprimento ao mandato de prisão expedido em resfavor de um homem de 36 anos durante as buscas no imóvel do suspeito. Foi localizado também um revólver calibre .38, juntamente com 25 munições do mesmo calibre. Segundo a ocorrência, desde a última segunda-feira, desde a última segunda-feira, a Polícia Civil vinha aí investigando, monitorando o foragido do sistema prisional, que conforme informações do setor de inteligência, encontrava-se em posse aí de uma arma de fogo. Diante dos fatos, foram levantados os possíveis endereços do suspeito. E na tarde de ontem, os agentes foram informados que o indivíduo estaria na cidade, na casa da namorada, localizada no bairro Santo Antônio, e em posse da arma de fogo. Olha, ele está em tal lugar e está com a arma. Os policiais civis acionaram a Força Tática da Polícia Militar e realizaram um circo no local indicado. Ao perceber a presença policial, o suspeito tentou pular o muro para fugir, sendo ali alcançado pelos agentes que imobilizaram e impediram a fuga. Durante a busca na residência, a arma de fogo foi localizada em um dos contos do imóvel. Em seguida, o homem de 36 anos foi preso e encaminhado à primeira delegacia, onde foi lavrado um óbito de prisão em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Agora, de acordo ainda com as investigações, o autor estaria aqui na cidade de Paranaíba para matar o indivíduo com o qual ele tem uma desavença. Mas já foi o trabalho da polícia, chegou até ele antes de ele cometer o crime.